Eu criei recentemente uma postagem aqui no YouTube pedindo para que vocês mandassem suas dúvidas sobre a franquia Metal Gear e aqui vamos nós com mais um FAQ de MGS para responder esses comentários. Então não saia daí porque a dúvida de alguém sobre Metal Gear pode ser a sua. E antes de continuarmos, você já sabe, fica bem surdo de lama aí para acompanhar o vídeo e vem comigo. O Kwan quer saber o que acontece com o Cold Talker logo após o MGS5. O final desse personagem dentro da trama é incerto, já que Cold Talker não aparece e nem é citado em outros games da franquia. Desta forma, o que resta são teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele e a mais plausível é que ele tenha morrido de velhice. Apesar do Parasita ter aumentado a longevidade do Cold Talker, assim como também ocorreu lá com o The End de Metal Gear Solid 3, esse organismo não proporciona imortalidade e provavelmente Cold Talker deve ter falecido pouco tempo depois do MGS5, já que ele tinha por volta dos seus 104 anos de idade durante os eventos de Phantom Pain. Esse, para mim, é um dos grandes problemas de MGS5, pois personagens com certa importância dentro da trama deste game não são vistos ou sequer citados em outros jogos, como é o caso do Cold Talker e da Quiet. O Samuel quer saber como é a estrutura e a biologia dos ciborgues de Metal Gear Rising. Para quem nunca jogou os games antigos de Metal Gear, os ciborgues não são uma exclusividade do Rising. Desde o primeiro Metal Gear Solid lá de Playstation 1, já havia experimentos com humanos para melhorar suas aptidões físicas através da implantação de exoesqueletos e próteses cibernéticas, assim como ocorreu com o Gray Fox e também com o Raiden, conforme vemos lá em MGS4. Com o passar dos anos, a tecnologia cibernética foi melhorando cada vez mais até chegar ao que vemos em 2018 nos eventos do Rising. Durante esse tempo, a qualidade da pele cibernética evoluiu bastante, aproximando-se mais da aparência humana. A tecnologia era tão avançada que vários ciborgues conseguiam se alimentar pela boca, pois nanomáquinas implantadas em seus corpos artificiais permitiam simular a digestão e absorver nutrientes para os seus cérebros. Além disso, o sangue cibernético também foi modificado, pelo menos para os ciborgues de categoria militar, para se assemelhar ao sangue humano comum, e seus músculos artificiais foram aprimorados para utilizar fibras musculares de nanotubos de carbono. Apesar de alguns ciborgues terem todos os seus órgãos do corpo substituídos por partes cibernéticas, o cérebro era a única exceção, pois com a tecnologia daquela época, só era possível fazer implementações, mas não substituí-lo completamente. O Vinícius Gomes quer saber o que acontece com a Diamond Dogs após o MGS5 e o que seria Outer Heaven. Assim como eu disse no trecho sobre o Code Talker, muitos dos elementos de MGS5 não tem qualquer citação em outros games da saga, e por isso, só nos resta teorizar sobre o que teria acontecido. No caso da Diamond Dogs, o mais plausível é que toda a base e os seus recursos tenham sido incorporados à verdadeira nação de Big Boss, chamada de Outer Heaven, que foi construída secretamente lá na África do Sul, que é o local onde se passa o Metal Gear de 87. Apesar de ser o nome da nação militarizada criada por Big Boss, Outer Heaven é algo que vai além disso, e representa também o seu ideal, que era criar uma nação livre para soldados, onde eles não seriam explorados, e dando também uma causa verdadeira para lutarem. O Pedro Henrique quer saber se Big Shell de MGS2 e a Mother Base de MGS5 são o mesmo local ou se são bases diferentes. Eu achei interessante essa pergunta, até porque eu vou mostrar no Google Maps pra vocês onde fisicamente esses lugares ficariam, beleza? No caso da Diamond Dogs, a base ficava em algum local em torno aqui das ilhas de Seychelles, bem ao leste aqui da África, como vocês podem ver. As primeiras missões que a gente faz no game ocorrem aqui no Afeganistão, então dá pra ver que é uma distância bem grande pra percorrer de helicóptero, eu não sei como é que o Pickwood fazia isso. E na segunda etapa do game a gente vem aqui mais pro sul da África, nessa região aqui, eu não me lembro exatamente qual o país, tá? Pra quem tem curiosidade de saber onde se passa o Metal Gear Solid 3, o Sneak Eater, ele se passa em algum local aqui, tá? Entre o Tajikistão, o Afeganistão e o Paquistão, nesse local aqui, nessa faixa aqui. Se eu não me engano, a floresta de Tselinoyarsk, ela é fictícia, tá? Pra quem não sabe, o Tajikistão fez parte da União Soviética na década de 60, e como o Paquistão não era um país que pertencia à União Soviética, o avião do Major Zero percorreu esse trajeto aqui até chegar a Tselinoyarsk, que ficava mais ou menos por aqui. Agora pra gente ver onde fica a MSF, a primeira base do Big Boss, que é destruída lá pela XOF no Ground Zeroes, ela ficava em algum local aqui no Mar do Caribe, tá provavelmente perto aqui de Cuba, em algum local aqui no Mar do Caribe, certo? E no caso de Big Shell, que é onde se passa os eventos ali, boa parte dos eventos de MGS2, segundo a Lore, ela fica mais ou menos a 30km da Orla de Nova York, então ficava provavelmente em algum local aqui, beleza? MGS1 e MGS4, que visitam ali a Ilha de Shadow Moses, a Ilha de Shadow Moses, de acordo com a Lore, também ficava em algum local aqui, nesse arquipélago Fox aqui, ó. Existe de fato um arquipélago chamado Fox, bem aqui nessa faixa aqui do Alasca. Eu acredito que os desenvolvedores devem ter usado de propósito, né, pra fazer a relação ali com Foxhound, Gray Fox, né, o nome das organizações militares que tem em Metal Gear, beleza? Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí pra vocês, os locais onde se passam os jogos de Metal Gear. O Kentron, não sei se é assim que fala seu Nick, quer saber a minha opinião sobre o Metal Gear Solid Delta, se irão manter a galhofada que tinha no original, ou se vão deixar com um tom mais sombrio, assim como aconteceu no Resident Evil 4 Remake. Eu particularmente creio que eles vão manter o remake um pra um, ou seja, o mais idêntico possível ao original. Digo isso porque algumas das galhofas de Snake Eater têm uma importância pra trama, como quando o Volgen descobre o disfarce de Snake, só dando aquela palpada marota nos bagos dele. E pra acrescentar algo mais sério nisso, teriam que criar alguma outra cena, e os devs já disseram que estão usando as mesmas linhas de áudio do game original. Então é bem provável que todas as galhofadas de MGS3 estejam presentes no Delta. Na minha opinião, por ser uma obra que tem muitas digitais do Kojima, creio que a melhor opção seja manter o enredo idêntico ao original. A Yumi quer saber qual seria o objetivo de cada Snake dentro da trama. Eu vou tentar dar uma resumida aqui para que vocês entendam de fato as motivações e os objetivos de cada um, beleza? Começando então pelo Sólidos Snake. Ele era tido pelos Patriots como um clone perfeito, e até por isso, foi mimado pela organização, ganhando até a posição de presidente dos Estados Unidos por um certo período. Além disso, Sólidos tinha um forte desejo de deixar um legado para o mundo, e como não podia ter filhos devido ao processo de clonagem, ele até chegou a treinar crianças para serem assassinas frias e calculistas assim como ele. E foi por conta deste treinamento que Raiden se tornou um matador extremamente frio e impiedoso. Devido ao seu parentesco genético com Big Boss, Sólidos se rebelou contra os Patriots. Entretanto, diferentemente do verdadeiro Snake, Sólidos sempre usou métodos brutais para tentar livrar o mundo do controle da organização, querendo ser lembrado como aquele que salvou a humanidade. Já Liquid Snake era geralmente mostrado como arrogante e extrovertido, e sempre nutriu um ódio profundo por Big Boss, já que ele enxergava o fato de ser clone como uma maldição, e que ele havia sido escolhido propositalmente para ser o clone inferior, sendo que na verdade essa questão dos genes não tinha nenhuma influência em quem era superior ou inferior geneticamente. Além disso, ele também tinha um ódio profundo pelos Patriots, pois a organização foi a responsável pelo projeto de clonagem, e jurou lidar com eles de uma maneira que fazia até a Dona Morte revirar o estômago. Ocelot, sendo muito sagaz e persuasivo, manipulou Liquid para que ele tomasse a ilha de Shadow Moses como uma chance de provar sua superioridade em relação a Solid Snake e Big Boss, além de ser uma forma de lançar um ataque contra o governo americano, que na época dos eventos de Metal Gear Solid 1 já era controlado pelos Patriots. No caso de seu irmão Solid Snake, que teve uma extensa carreira militar já que ele foi criado para ser um soldado, encontrou sua vocação no campo de batalha e acreditava que era o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente vivo. Por conta desse forte desejo pela guerra, Solid Snake foi manipulado pelos Patriots, levado a acreditar que estava lutando pelo seu país, só que na verdade acabou se tornando uma peça para manter o poder absoluto dos Patriots. Por ser extremamente calmo e frio, Snake aceitou sua morte iminente durante os eventos de MGS4, mas por conta da necessidade de estar em batalha, Snake aceita sua última missão para derrotar Liquid Ocelot, e que de forma muito inteligente, manipulou Solid Snake para destruir os Patriots. Porém, no final da saga, em seu último diálogo com Big Boss, Snake finalmente deixa para trás toda essa vontade de estar na guerra, e vive o resto de seus dias para ver o novo mundo que ele havia ajudado a construir. Já Venom Snake era o médico de combate mais leal de Big Boss, e que através de hipnose e cirurgias plásticas financiadas por Zero, tornou-se um dublê de seu mentor. Zero tinha como objetivo proteger Big Boss de seus inimigos, mas também pretendia recuperar a confiança de seu velho amigo, na esperança de que ele voltasse para Cypher. Ao contrário do verdadeiro Snake, Venom era muito mais reservado em seu discurso, e a maioria de suas reações consistia em linguagem corporal. Considerando que Venom aprendeu CQC com o próprio Big Boss, ele conseguiu atingir um nível de proficiência tão bom quanto do seu mentor. Ao descobrir todo o plano, Venom Snake se sentiu honrado, para ele era uma conquista saber que carregaria junto com o verdadeiro Snake o título de Big Boss, e com isso, ele persistiu fielmente ao lado de Big Boss, ajudando a construir o seu sonho até sua morte para Solid Snake durante os eventos de Metal Gear de 87. E por último temos Big Boss, que inicialmente era conhecido como Naked Snake, um soldado jovem que amava seu país e que estava disposto a se sacrificar por sua pátria. Entretanto, quando ele foi forçado a eliminar a lendária The Boss, sua mentora e a pessoa com que Snake mais se importava na vida, ele entendeu que até os melhores soldados são dispensáveis para o governo. Nos anos seguintes, Snake relutou em usar o título de Big Boss recebido ao final de MGS3, pois ele estava cheio de dúvidas e incertezas, ficando dividido entre o amor e respeito ao seu país, mas tendo que viver da maneira que The Boss viveu como uma ferramenta para políticos corruptos. Porém, conforme vemos ao final de Peace Walker, Naked Snake deixa de viver na sombra de sua mentora e assume de vez o fardo de Big Boss. Ele sabia que seu sonho de vida faria com que seus inimigos o retalhassem, o rotulando como terrorista, maluco e criminoso, mas mesmo assim, ele entendia que era a única forma de estabelecer seu ideal e lutar contra o sistema opressor e manipulador dos Patriots. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembre-se de se inscrever e de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo e o canal a ganharem relevância, mantendo viva a maravilhosa franquia de Metal Gear. Eu agradeço imensamente a sua audiência e vejo vocês em um próximo vídeo. E até, até mais.